Santo André ainda com chances matemáticas de fugir, olha o Mariano, Fred, toque é bom, linda a bola para o Alain e o gol pintando, gol! É do Fluminense, Alain com a número 10, marcando logo no início, 4 minutos de bola rolando no primeiro tempo, linda a enfiada de bola do Eke Gonzalez para ele, cara a cara com o goleiro, tocou no canto, 1 para o Fluminense, 0 para o Vitória, Paulo César Vasconcelos. Esse início do Fluminense é o início que deve ter uma equipe que precisa vencer, o Fluminense está ocupando todos os espaços, está empurrando o Vitória para o seu campo, está querendo fazer valer o fato de jogar em casa e de ser uma equipe em ascensão e que necessita desesperadamente da vitória. Foi no finalzinho do jogo, deu confusão depois, aí o Fred recebendo na entrada na grande área, Alain partiu, bola chega do lado esquerdo para o Conca, aí ele faz o domínio, tenta o cruzamento rasteiro, deu certo, Fred bateu no canto, que golaço! Gol! É do Fluminense! Fred, Fred com a número 9, girou bonito na entrada da área, bateu no cantinho esquerdo do goleiro, aos 5 minutos o Fluminense aumenta, 2 para o Fluminense, 0 para o Vitória. PC, que início é esse, hein? Um belo início e um belíssimo gol, revejam o lance, o toque, tirou do alcance do Gleger, quando ele pulou a bola já estava caindo lá dentro. É assim que tem que jogar uma equipe que precisa vencer, é assim que tem que jogar uma equipe que não tem tempo para ficar se lamentando de cansaço, ou do Sapec Iaia que levou quarta-feira, o Fluminense não tem esse direito. Passe curtinho com o Conca, tocou na frente para o Fred, vai fazer mais um, tentou passar, e o Conca, quase em cima da linha, tirou o jogador do Vitória. Era o terceiro gol se desenhando aqui no Maracanã, é que Gonzalez domina, rola na frente para o Conca, bate para o gol! É do Fluminense! Conca com a número 11, batendo e acertando o ângulo do goleiro. Aos 14 minutos do segundo tempo, o Fluminense faz o terceiro. É ele, Conca, um dos craques do campeonato. 3 para o Fluminense, 0 para o Vitória. Era para ter saído no lance anterior com o Fred, mas o Fred pensou, poxa, o Conca está concorrendo como o melhor jogador do campeonato brasileiro, quem sabe ele fazendo um gol nessa partida. Veio no segundo lance. Agora, por que que primeiro aconteceu aquele lance de perigo e depois o gol, quando você vê o Conca comemorando? O Fluminense trocou o passe. Terminou o Palmeiras 3x1 para cima do Atlético Mineiro. Inclusive o Palmeiras agora fica na frente, na classificação do campeonato, à frente do São Paulo. São Paulo caiu da liderança para o quarto lugar. Olha o Adeilson lançado, condição inegal, vai sair o quarto gol. Adeilson se atrapalhou, perdeu o tempo. Olha o Conca, vai fazer, tocou. Gol! É do Fluminense! Conca! Conca com a número 11! Aos 42 minutos, jogadores do Vitória vão para cima do árbitro, Ricardo Marques Ribeiro. Empurra, empurra para cima do árbitro, ele validou o gol, hein? Ele está com o cartão amarelo na mão, vai distribuir cartão. Olha, Paulo César Vasconcelos viu alguma irregularidade no lance? Convém rever o lance. No momento da jogada você vê, aí é normal, absolutamente normal, o Adeilson quando entra poderia ter finalizado nesse instante. Ele perdeu o tempo da bola a um só, absolutamente normal, a bola sobrou para o Conca. Não vi nenhuma irregularidade no lance para que ele fosse invalidado. O Leandrão levou o cartão. Levou o cartão amarelo no lance, olha a repetição. É, por vários ângulos eu sinceramente não vi nada de irregular não, hein? E o Adeilson se atrapalhou todo, não conseguiu chutar. E na sequência, o Adeilson rapidamente se levantou. Não achei que ele fez falta em cima do Gleger não. Não pode ter sido essa a reclamação de que com os dois caídos, o Adeilson e o goleiro do Vitória, né? Que o Adeilson teria feito falta em cima do Gleger, mas não vi essa falta não.